O que foi, Alemão? Toma que a filha é tua. Essa menina devia vir com o aviso do governo. Essa coisa pode ser prejudicial à saúde. Pega teu dinheiro e engole, tá? Eu prefiro pagar o tratamento da minha tia vendendo meu corpo na esquina. É muito mais seguro. Nervosinho? Vamos conversar, Alemão? Ai, pai, ele é muito chato. Ah, chato, é chato. Pronto, é chato, meu amor. Dona Bárbara, essa é a Natália. Aquela menina que eu falei pra senhora que tinha N motivos pra ajudar a gente com o dado. Ah, sei. Senta, querida, fica à vontade. Ui, tô meio machucada, sabe? Quer dizer, então, que o dado passou você pra trás? Que feio. É, ele foi cafajeste comigo. Teve a coragem de me tratar mal só porque o meu noivo descobriu o que ele dava em cima de mim. Depois ainda teve a cara de pau dizendo a minha cara que pensava em outra quando tava comigo. É? E ele comentou quem era essa outra? Não. Natália, você tá entendendo o que a gente quer de você pra gente dar uma lição no dado? É, mas é só pra ele aprender, né? Não é pra deixar o dado mal com a polícia. É? Claro que não. Que bobagem não, meu anjo. Claro que não. Não tem que se ligar em mim, choque, entendeu? A Loura tem que participar do concurso que ela tá malhando nove e oito, rapaz. Aquele mulher é um show, irmãozinho. Mas isso eu já não sei, mocotói. Isso eu já não sei. O que é que o povo quer ver? O povo quer ver gata. Mas eu não tô entendendo é porque da tua insistância toda. Pra quê que é? É pra ver o Loura desfilando? Hein? Que diferença que faz, Loura desfilando ou não desfilando? Preciso falar mais alguma coisa, playboy. Tá bom, mocotói, você já me convenceu. Na verdade, Loura é cracaço mesmo. Loura, aliás, desequilibra qualquer jogo. Mas também tem uma coisinha. Loura é muito fácil, rapaz. Não existe coisa que Loura não faça por eu. Ô, Loura, pss, pss, pss. Já cheguei. É o seguinte, vou te dar uma boa notícia. Você vai ser a primeira inscrivida no concurso A Gata Malhada 98. Eu não vou deixar vocês me usarem como objeto. É isso que vocês querem, é? Peraí, Loura, peraí. Você é a minha romária, a minha zica, a minha sávia. Loura, com você, o jogo já tá ganho. Não tá mais ganho nada porque você vai ter que ir com uma outra pessoa que eu não vou participar de nada. Eita, Louraão! Pô, para, pô, para, pss, para. E você começar com essas musiquinhas para ficar tiranona com a minha cara. Eu vou dar minha chapuletada nessa boca para que tu não vai mais fazer musiquinha nenhuma. E eu não vou relaxar. Nem acredito. Natália, se eu não me engano, esse horário da sauna é só para homem. E a chance de ficar com você? Olha, Natália, pode chegar alguém. Olha, eu te juro que eu queria relaxar e aproveitar, mas, como eu disse da outra vez, eu não quero criar nenhuma ilusão. Já não criou? Chamando para tomar banho junto, me puxando quando tem necessidade e me chutando depois? Justamente para evitar esse tipo de... Evitar o quê? Tem vergonha de te verem comigo? E acha tão pouco assim? É! Socorro! 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 Por favor! O que que te deu, Natália? O que que... Você dá pergunta, moleque! Fala que dá. Dessa vez, nem o senhor Orestes vai livrar a tua cara, moleque. Eu não sei como lhe agradecer ter vindo. Eu não estava me sentindo bem. Desculpa não poder falar com a senhora na hora do exame. Não faz mal. O senhor já viu? Já sabe o resultado? Já. O neném está em perfeito estado para uma gravidez de 14 semanas. Eu não sei como o seu marido ainda não percebeu. A mágica das cintas. Doutor, eu preciso agradecer, realmente, toda a sua descrição. Não quero que mais ninguém saiba que eu estou grávida. Obrigada.